Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir, ei você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Um dia o amor baterá em sua porta Se souber de alguém que queira comprar algo É só falar com Carolina Vendas Posso vender de tudo aqui Filha? Mas eu nem sabia que aquela peste tinha filha Olha esse linguajar, hein? Logo, logo vai pra forta Julieta está de volta Precisamos pôr aquela estranha no lugar dela de volta Isso sim vai me render uma ótima história O senhor sabe que eu sou apenas um, né? Já falei pro senhor contratar mais guardas Já viu o tamanho desse castelo? É enorme Pobre plebeu Fala que pobre nisso Desculpe, Romeu Lia, não se preocupe Eu já estou acostumado com esse tipo de gente Tudo igual o senhor Capuleto Me agradeça por mandar prender E não enforcar Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o meu beat Eu fit você Você e eu fit você Você e eu fit você É o meu beat 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 É o meu beat